Camoto, vamos dar uma olhada aqui nessa notícia que a nossa equipe abriu. Novas regras do PIX começam em 1º de novembro. Veja como se preparar. Na verdade, é aquela coisa que hoje já funciona bem para o débito, né? Além de novos limites de segurança, aproximação ali, mecanismos de segurança vão afetar a maneira como todos usam pagamento instantâneo. Então, novos limites, as novidades limitam a R$ 200 o valor das transferências realizadas num novo dispositivo. Fica também restrito a R$ 1.000 o total diário dos envios a partir dos celulares e computadores não cadastrados nos bancos. Para realizar movimentações maiores, vai ser necessário cadastrar esses aparelhos, tá bom? O Banco Central avalia que novos limites ajudam a evitar fraudes e golpes. Também tem mudanças para instituições financeiras, aperfeiçoamento do regulamento também acontece para as instituições que vão ter que utilizar solução de gerenciamento de risco, de fraude, que contemple as informações de segurança armazenadas do Banco Central e que sejam capazes, então, de identificar transações PIX atípicas ou não compatíveis com o perfil do cliente. Além disso, disponibilizar um canal eletrônico de acesso amplo aos clientes, informações sobre cuidados que devem ser tomados para evitar fraudes. Verificar também pelo menos uma vez, a cada seis meses, se seus clientes possuem marcações de fraude na base de dados do Banco Central. Com isso, a esperança é que os participantes tratem de forma diferenciada esses clientes por meio do encerramento do relacionamento ou do uso do limite diferenciado de tempo para autorizar transações iniciadas. E aí tem essa novidade, o pagamento vai ser feito por aproximação também até o fim do ano. Disse o presidente Roberto Campos Neto, do Banco Central, no fórum do LID, UOL e Folha, em Londres, vai ser integrado aquele sistema de carteiras digitais dos celulares, em que você aproxima o celular e vai poder fazer o PIX também. É uma novidade a partir dos próximos meses.